Bom dia, na doce paz do Senhor Jesus, mais um café com Deus para você, Mateus 14 e o verso 29. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir ao fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, o vento se acalmou. No barco que Jesus está, acalmaria. Pedro teve uma experiência indelével com o Senhor. Ninguém ousou ouvir a voz do Mestre, reconhecer o Mestre e dizer, se és tu, eu quero tirar a minha dúvida. Jesus gosta de tirar nossas dúvidas. Jesus gosta de espantar os nossos medos. Pedro disse, se és tu, Senhor, eu estou pensando que é um fantasma. Mas se és tu, eu quero ir ter contigo, porque tu estás andando no mar. Eu te conheço e nunca vi o Senhor andar sobre o mar. Como o quê? Por terra firme. E sabe o que aconteceu? O Senhor disse a Pedro, vem. Pedro desceu do barco, foi ao encontro do Mestre e foi algo belíssimo. Qual é a experiência que você tem com Deus? Deus quer dar experiências inéditas a crentes fiéis, àqueles que buscam ao Senhor. Aos cristãos que abrem o coração e dizem, Deus, eu quero algo novo. Eu quero uma experiência nova. E cada um de nós temos que buscar. Pedro disse, ô gente, eu quero experimentar isso. Por certo, os discípulos disseram sempre, Pedro, esse aí é virado, esse aí é ousado. Mas quem não tem coragem, ela ouviu Jesus dizer antes, ei, não tenham medo, sou eu, não é um fantasma. Ele disse, eu vou ter essa experiência. Eu nunca andei com ele assim, já andei muitos quilômetros. Mas andar por cima do mar, nunca. Eu quero. Você quer algo especial de Deus? Deus quer dar algo especial à sua vida. É algo íntimo. É algo entre você e ele. Ele e você. Peça para ele. Pedro disse, eu quero ir contigo. Jesus diz, vem. A Bíblia diz que Pedro desceu, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Às vezes, para ir termos com Jesus, temos que andar sobre as águas. Temos que ter a fé suficiente para andar com Jesus sobre as águas. E Pedro teve aquela experiência tremenda. Não sei se ele quis olhar para trás e dizer aos seus amigos, viram que eu consegui? Eu sei que quando ele viu o vento forte, ele sentiu o vento forte, diz a palavra precisamente. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. Junto de Jesus, o nosso fardo se faz leve. Junto de Jesus, o medo desaparece. Você tem Jesus? Clame por ele. Ande com ele. E com certeza, o medo vai embora. Pedro sentiu o vento forte. Às vezes, sentimos os vendavais e temos medo como Pedro. Não somos melhores que ele. E Pedro começou a afundar. Às vezes, começamos a afundar também. Os nossos sonhos, os nossos planos, a nossa esperança. Não é assim com você? Parece que vai embora. Mas Deus me trouxe neste dia para dizer a você, Nem tudo está perdido. Jesus está com você. E o que é lindo? Que Jesus vai com ele no mar. Ele vai se afundando. E na hora que ele ia se afundando, A Bíblia diz que ele clamou, dizendo, Senhor! Algumas versões dizem, Socorre-me. Esta que eu estou diz, salva-me. E o que aconteceu? Jesus. O Filho de Deus. Jesus. O profeta de Nazaré da Galiléia. Jesus. Aquele que entende nossos medos, nossas fraquezas. Jesus. Aquele que entende as nossas falhas. Ele chega e diz, E logo Jesus, estendendo a mão, Segurou-o e disse-lhe, Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subir o barco, Acalmou o vento. Se Jesus está no teu barco, O vento vai se acalmar. E olha que lindo! Para concluirmos, Então aproximaram-se os que estavam no barco, Que eram os amigos de Pedro e os outros discípulos, Adoraram-no. Adoraram a Deus, a Jesus, Dizendo, Eis verdadeiramente o Filho de Deus. Você vai adorar aquele que é, Que pode e que faz todas as coisas. Porque a calmaria na tua família vai chegar. Porque Jesus, Que sabe acalmar, Tempestade e compreender vidas, Ele está com você.